Você entrar em casa, pisar num mármore, num granito de qualidade, ou mesmo ter na sua sala de jantar uma bela mesa, base em mármore, é a temer, com certeza. É o maior estoque de mármores importados do Brasil, certo, Solano? Mais de 30 mil metros quadrados em estoque, uma grande variedade de cores, tamanhos, espessuras, mas de 150 tonalidades distintas. Você faz sob medida, gosto do cliente, todos os acabamentos? Todos os acabamentos, tudo sob medida, os nossos vendedores são arquitetos, engenheiros e decoradores, preparados inclusive com cursos no exterior para poder atender melhor. Só atender faz isso? Só atender. Agora, e o pagamento ainda você pode fazer em 4 vezes sem juros? 4 vezes sem juros, em até 12 pagamentos com pequena crescima, aceitamos todos os cartões de crédito, isso não é preocupação, nós somos flexíveis, vem pra cá que vocês vão fazer negócios excelentes. E você tá vendo aí uma grande variedade mesmo de mármores, granitos, mármores importados... Mármores importados da Grécia, Itália e Espanha, importação direta, todos os nossos granitos são qualidade extra, tipo exportação. Como dá o preço do branco polar? O branco polar... A medida dele? Nós temos na medida 40 por 40 e na medida 30 por 30. O preço dele eu não vou dar pra gerar curiosidade, vocês não vão acreditar o preço do branco polar na qualidade extra, tipo exportação. Você vai fazer isso com o cliente Shop Tour? Vocês vão ver. Então é pra ligar... Vocês não vão acreditar o preço do branco polar, venham conferir que vocês não vão acreditar. E ninguém tem a nossa qualidade, hein? Não, é um salão fazendo grandes negócios sempre, né? O ano inteiro fez agora também, com certeza. Vamos lá. O endereço aqui da Atenê é Avenida Marqueja São Vicente, número 23, na Barra Funda. Qual que é o telefone? 3666-8080 e temos também uma loja na Avenida Ibirapuera, número 2934, em frente ao Shopping Ibirapuera, ao lado da Tokstok. O telefone é 5092-2329. Esse é o telefone pra saber o preço do branco polar, né? É, venham correndo. Atenê.